Abertura Começou a contagem decrescente para a próxima missão da NASA, o Osiris-Rex, que tem como objetivo trazer para a Terra amostras de um asteroide. A sonda que deverá alcançar o asteroide Bennu em 2018 tem lançamento previsto para 8 de setembro, a partir de Cabo Canaveral, na Florida. Este é um asteroide escuro que descobrimos e do qual vamos à caça. Vamos olhá-lo mais de perto e recolher e trazer uma amostra. O objetivo é que a sonda, que pesa pouco mais de duas toneladas, recupere pelo menos 60 gramas de amostras, a quantidade mais elevada destas missões Apolo nos anos 60 e 70. Uma das coisas surpreendentes em relação ao Osiris-Rex é que vai ao encontro de todos os objetivos que a ciência planetária, que a NASA, tem. Tecnicamente não vamos pousar no Bennu, mas vamos tomar contacto com ele durante cerca de 5 segundos, obter uma amostra e colocá-la na nave espacial. E temos três tentativas até ela regressar à Terra, onde chegará a 24 de setembro de 2023. Os cientistas esperam com esta odisseia e, entre outras coisas, obter pistas sobre como os planetas se formam, como a vida começou e melhorar o conhecimento sobre os asteroides que podem atingir a Terra. Tenho esperança de obter algum material único, ainda que não seja fácil sobreviver às mudanças em termos atmosféricos. Por essa razão, vamos protegê-lo numa cápsula própria. Portanto, é realmente uma grande aventura. Partimos para o desconhecido e vamos trazer um tesouro científico. A sonda vai orbitar em volta do asteroide cerca de dois anos para mapear e localizar os melhores pontos para colher a amostra. Em junho de 2020, aproxima-se da sua superfície, se tudo correr bem, desta Terra, três anos depois. Tchau! 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 Tchau!